Gente, o Dudu é o gato, era o gato do casal Renata e Virgílio. Tem uma imagem do Dudu aí para colocar? Isso. Essa é a Renata e esse é o Dudu. Um gato que estava na família já há quatro anos. Há quatro anos. E ela disse que quando o Dudu chegou para ela, ele estava com ferida, estava magrelo, e ele foi adotado ali. Ela tem muitos animais, tem outros gatos, tem também cachorros. E ela trazia, cuidava desses animais com muito carinho. Na noite do último sábado, o Dudu sumiu. De manhã, um vizinho da frente da casa dela, ela mora no Santa Cruz, em Mojiguassu, perguntou para ela, seus gatos estão tudo em ordem aí? Aí ela foi verificar. Ela já tinha percebido a ausência do Dudu, mas gato, vocês sabem, né? Gato, sai, volta, sai, volta. Ela disse que não, o Dudu não estava em casa. Ela já estava preocupada. Aí o vizinho falou, olha, eu vi uma movimentação estranha aí ontem, por volta das 11 horas da noite. Saí no portão para olhar e eu vi um carro, um celta preto e três pessoas que estavam correndo atrás de um gato. E eu acho que esse gato era seu. Eles foram até as câmeras de segurança dos vizinhos e viram a movimentação. Diante daquilo, ela já foi para a internet, no domingo pela manhã, e colocou lá que o gato dela havia sido furtado, e colocou um apelo desesperado pedindo para devolver o gato que ela ia para a polícia. E algum tempo depois ela recebeu uma ligação da guarda municipal pedindo uma foto mais nítida do gato dela, do Dudu. A guarda municipal recebeu a foto e logo em seguida já ligou para ela. Dá um pulinho aqui numa estrada vicinal, uma estrada vicinal que fica ali entre o Macir Guzoni e também o Jardim Imperial em Mojiguassu. A guarda municipal ligou para ela e falou, nós encontramos o seu gato. O gato estava decapitado e com as patas dianteiras cortadas. Foi decapitada, cortada a cabeça. Aí a imagem que eu falei para vocês do cidadão pegando o gato pelo pescoço e pelas patas traseiras. O gato foi encontrado posteriormente decapitado com a parte das patas da frente cortadas e com uma faca encravada no meio do gato na estrada vicinal que eu contei para vocês. Mas quem pode descrever melhor a situação é a própria Renata e o próprio Virgílio. Antes da gente ouvir o depoimento emocionado deles, após o gato ser localizado e as imagens continuarem viralizando, começou uma busca na internet para reconhecimento. Começaram a surgir as informações. Uma pessoa foi até a casa da Renata e disse que conhecia quem estava na imagem, conhecia o carro. Houve uma movimentação de populares que foram até a casa desses suspeitos. Polícia acionada, gente correndo, gente tentando se evadir, gente se evadindo. Um boletim de ocorrência foi feito. Famíliares das pessoas suspeitas foram até a delegacia dizendo que não, que não tem nada a ver, que eles estavam procurando outro gato. Mas a história, de uma forma completa, você ouve agora na voz da própria Renata e do próprio Virgílio Negri, moradores do Jardim Santa Cruz, em Mojiguassu, que tiveram o gato furtado no sábado e encontraram ele decapitado, cortado e com uma faca enfiada. Aí eu vi, fui vendo, aí eu já fiquei desesperada porque ele pegou meu gato pelo pescoço, pelo rabo, foi subindo essa rua aqui, ó. E naquela hora eu já sabia que eu não ia ver ele nunca mais. Ai, Jesus. Pelo jeito que ele pegou. Pelo jeito que ele pegou, a gente via. Mas daí eu falei, Lucas, passa pra mim, por favor, essas daí pra mim publicar, pra mim ver se eles devolvem, pra mim saber o que aconteceu com ele. Aí ele me passou na mesma hora, na mesma hora eu publiquei no Facebook, pedindo ajuda pro pessoal. Nisso, o soldado Lucas e a Gisele da Guarda Municipal me ligaram e pediram pra mim mandar foto pra eles. Eu mandei e uns minutos depois, não deu cinco minutos, eles me ligaram de novo, me chamando pra ir lá aqui nessa estrada do Moacir Guzoni. Aí a gente foi lá e quando a gente chegou eu vi aquela cena horrível, que eu não desejo pra ninguém nesse mundo passar com o seu bichinho. E é isso aí. Eu já fiz o boletim de ocorrência, tá ali dentro. E a gente tá esperando que a justiça seja feita. E essas pessoas que o pessoal tá apontando como suspeitos aí, pelas imagens dá pra identificar quem foi? Vocês acreditam que já foi encontrado e essa pessoa vai responder ou não? Olha, em nenhum momento, você pode procurar nas redes sociais, em nenhum momento a gente acusa religião nenhuma, a gente não acusa pessoa nenhuma, socorro nenhuma, só que as imagens, isso porque eu não divulguei tudo que eu tenho. Eu divulguei o que era necessário pra me achar o meu bichinho. Mas nas outras coisas que eu tenho, o pouco que eu postei é inegável. É inegável. Quem conhece a pessoa, quem mora por aqui, quem conhece a ponta é... Entendeu? Porque eles estão alegando que estavam procurando o gatinho deles. Só que nós temos a imagem, que tá na mão da polícia, de que mostra desde o início da ação, quando eles pararam o gato, o carro deles. Eles pararam o carro ali e tentaram pegar outros gatos aqui. Eles tinham outro carro parado ali, eles cercaram, tentaram pegar um gato, o gato correu, tentaram pegar outro, o outro subiu pra cima, eles subiram atrás do gato, depois veio ter o vizinho aqui, que ele também tem gato, gosta de gato. Eles chamaram, vieram no portal e chamaram e não conseguiram. Aí nisso desceu o outro aqui, olhou ali, viu o meu gatinho ali, voltou pra cima e desceu o outro que pegou o gato. Na hora que ele chamou, o meu gato é muito dócil, chamou o gato, pegou ele e ele pegou pelo pescoço e pelo rabo. Então uma pessoa que tá procurando um gato, que sumiu o gato, qual que é a primeira coisa que ela faz? Coloca na rede social que perdeu o gato. Uma pessoa que fala que o gato é dele, o gato conhece. Primeira coisa que ele chamasse, o gato ia vir, ele ia pegar com todo carinho. Por que que essa pessoa foi lá, veio outra pessoa e pegou cruelmente o meu gato e depois o meu gato aparece disso aí? Então são perguntas que colocam em dúvida e outras ações que a gente tem também como provas que colocam em dúvida se realmente essa acusação não é legítima. O que a gente quer é que as pessoas paguem por isso. Infelizmente a gente viu falar de que estão querendo pegar a família dela, fazer isso, a gente não tem nada a ver com isso. A gente quer que se faça justiça com as pessoas que fizeram isso. Porque a gente sabe que infelizmente a lei para os bichinhos melhorou. Poderia ser melhor ainda, mas a gente tem que se unir junto para que essas pessoas paguem e que as pessoas parem de fazer maldade com os animais como fizeram com o nosso. Onde já se viu fazer um ritual e cortar a cabeça do nosso bichinho? Quem viu as animais sabe o tão cruel que o nosso bichinho deve ter sofrido. A pessoa que aparece na foto aqui, ela vai ter que pagar pelo que ela fez para que não faça mais. Eu conversei há pouco com a Sônia Modena, ela é investigadora de polícia, vereadora em Mojiminim, agora presidente da Câmara Municipal, além de defensora da causa animal. Ela disse que sim, o inquérito já foi aberto, as investigações já começaram e os responsáveis por essa crueldade com o animalzinho, se condenados, podem pegar até cinco anos de cadeia. Mas tudo isso depende-se de uma análise processual, análise de antecedentes criminais e, é claro, da condenação. Moradores ali da região, o Santa Cruz, para quem não conhece Mojiguassu, ele faz divisa com o IP amarelo. Pessoas que moram ali na região apontaram suspeitos e houve até uma movimentação muito grande ontem já por lá, de populares cobrando satisfação. A gente conversou com uma das moradoras que disse saber quem são os suspeitos que aparecem no vídeo, raptando, levando o gato embora. Fizeram algum ritual de magia negra, a finalidade do ritual e o fundamento, eu não faço a menor ideia, mesmo porque não existe esse fundamento na religião Umbanda. Então é maldade realmente, foi uma iniciação, fazer o mal para alguém, alguma coisa do tipo. Você chegou a confrontar essas pessoas, então? Sim, bati boca com eles. E essa movimentação que vocês estão fazendo, para que isso tenha um fim agora, né? Com certeza, é buscando justiça, porque hoje foi um animal. Não foi só um animal, foram mais, porque o cavalo que foi encontrado morto também tinha vestígio de algum trabalho feito ali do lado, porque tinha vela, tinha bebida. Quem achou que me contou, mas me contou só hoje. Se eu soubesse antes, eu teria feito a movimentação antes e talvez teria poupado os gatos agora. Mais um casal que mora ali no Santa Cruz. A gente vai ouvir agora o depoimento da Denilza Cristina, falando sobre o gatinho dela, que está desaparecido já há cerca de uma semana. Meu gato está sumido desde o dia 31. E qual o nome dele? Como que ele é? Ele chama John, ele é um persa branco, tem oito meses. Você mora perto dela aqui? Moro na rua de baixo, da casa dela. E depois de todos esses dias aí sumido, e acontecer isso com o gato aqui, praticamente sua vizinha, a preocupação aumenta, né? Sim. E a gente pediu para o vizinho verificar nas câmeras. E a gente notou que na mesma noite o gato dela aconteceu isso, no dia 2, às 11 horas aqui, eles estavam na outra rua também, pegando os gatos da outra rua. Tanto que aí eu vi o meu gato na câmera. Meu gato saiu correndo assim, eu não sei como que eles acharam, mas eu acho que ele devia estar escondido. Ele saiu e eles saíram atrás do gato meu. O rapaz subindo com a mulher, e ele virou até para a mulher e falou alguma coisa, porque eu acho que o gato estava rápido. Aí o celta foi, parou na frente onde o gato tinha entrado no terreno, e aí o cara do celta desceu, o outro rapaz desceu, e a mulher também entrou. Só que nisso, a câmera do meu vizinho, ele não vê a sequência, entendeu? Mas aí com certeza eles deram a volta, que aí deu o tempo certinho de chegar aqui para pegar o gato da câmera. E você tem esperança de encontrar ele? Olha, esperança a gente tem, mas também a gente quer justiça. A gente quer justiça, a gente não quer que aconteça isso com outros gatos. Eu estou sofrendo, meu noivo está sofrendo, minha filha está sofrendo. Se inscreva no canal, meu noivo está sofrendo. Legenda Adriana Zanotto